Os agentes cumpriram as ordens no gabinete do vereador Danilo da Saúde, que na época ocupava o cargo de secretário da pasta. A operação chegou também na empresa que forneceu os equipamentos. Um perito na área de informática apoiou o trabalho dos agentes. A operação Reboot leva esse nome porque se refere ao procedimento de religamento de computadores. Os mandados de busca não foram cumpridos só na cidade de Marília, mas também em São Paulo, Osasco, São Caetano do Sul e Sete Barras. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é conseguir provas que possam elucidar possíveis crimes contra a administração pública. Segundo o Ministério Público Federal, a denúncia inicial foi feita pela ONG Matra, Marília Transparente. O MPF e a polícia suspeitam que a compra dos 450 tablets foi superfaturada. Os equipamentos foram adquiridos para ajudar os agentes de saúde no combate à dengue. Segundo a denúncia, cada tablet custou R$ 2.405,00, totalizando mais de R$ 1 milhão, que foram pagos pelo Ministério da Saúde. Poucos meses depois, numa compra feita pela Secretaria Municipal de Educação, equipamentos semelhantes custaram R$ 1.172,00 cada, ou seja, menos da metade dos que foram pagos pela saúde. Danilo foi o vereador mais votado na última eleição e faz parte da CPI da Carne, que investiga irregularidades na compra de alimentos por parte da Prefeitura. Além disso, é funcionário público e ocupa o cargo de Supervisor da Saúde. Por meio de nota, ele diz que desconhece qualquer irregularidade, alegou que nunca participou de qualquer processo de licitação. O prefeito, nesta época, era Vinícius Camarinha, que por meio de nota, disse que os secretários tinham autonomia de gestão e contratação, e que tem todo o interesse no esclarecimento dos fatos. Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta indícios de crimes de fraude em licitação, corrupção, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato e lavagem de dinheiro. Nós procuramos a empresa Caos, sistema de telecomunicações limitada por telefone. Fomos informados que eles não têm nada a declarar e que o caso já está com o advogado. Nossa produção tentou saber quem é o advogado, mas foi informada que ele entraria em contato com a imprensa para prestar os esclarecimentos, o que não foi feito até o momento. O espaço está aqui, aberto. Nós tentamos contato também com o Fernando Pastorelli, que era secretário interino de saúde na época, mas não conseguimos. Por meio de nota, a Prefeitura de Marília informou que desde 2017 foi instaurada uma sindicância em decorrência de um requerimento de um vereador e enviado ofício à Câmara solicitando investigação para apurar denúncias de irregularidades na compra dos tablets. De acordo com a Prefeitura, as eventuais irregularidades ocorreram na administração passada e as providências foram tomadas logo no início dessa administração. A sindicância está tramitando na Corregedoria Geral do município e está em fase de instrução, com emitivas de testemunhas e também levantamentos de documentos. A Prefeitura disse ainda que a investigação tramita em caráter sigiloso. A Prefeitura do município e está em fase de instrução.